Isto é inadmissível, isto é mentira, mentira, tenham vergonha, vergonha, mentira absoluta. Já sim. Isto é inadmissível, virem para aqui, dizerem ao país inteiro as mentiras que acabaram de referir. Como é que isso é possível? MEMPERA! MEMPERA! FACILIA, 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 FACILIA. MEMPERA! VERGONHA! 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 MENTERA! ABSOLUTA! VERGONHA! MENTERA! Como é que isto é possível? POSSIVEL! Isto é inadmissível! Como é que isto é possível? POSSIVEL! Isto é inadmissível! MENTERA! 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 São os membros, são os up